Em Mato Grosso do Sul, a produção de soja aqui para nós está em cima da nossa terna, está em cima de onde foram expostos os nossos acentrales. O que não pode ocorrer é que as pessoas produzam como se não houvesse qualquer tipo de irregularidade. A maioria dos produtos que eles plantam, eles transportam para o país de primeiro mundo, mas regado com sangue indígena. O branco acha que a terra pertence a ele e nós, Guarani Kaiowá, nós pertencemos a esta terra. Por isso que chama a terra de mãe, né? Porque nós somos filhos da terra. O que a gente não pode ter é que 0,1% do território de Mato Grosso do Sul seja efetivamente ocupado por uma população indígena, que é uma população indígena do país. Isso não pode ser normalizado. Cada presidente que entrava falava que ia demarcar. Uma hora vai sair a nossa terra, uma hora vai sair a nossa terra, só que nunca saía. E aí é onde a comunidade começou a falar assim, ó, nós temos a nossa terra na mão dos fazendeiros e nós aqui, nesse espaço confinado aqui, brigando, se matando, se enforcando, é a hora de a gente retomar a nossa terra. Eles começaram a se reunir lá na Kuamu, pra vir atacar. O primeiro tiro que tomou foi o guri de 12 anos e depois eu tomei o tiro. E eu sou um dos sobreviventes desse massacre. Nós aqui, tô passando luta. Primeiro minha casa queimou, três vezes. Aí o fazendeiro chegou pra matar nós. Aí de repente, quando eu vi, só veio um parque nos meus olhos e eu perdi a vista. Um dia que o meu avô falou assim pra mim, ele falou assim, você ouviu o avião passando em cima, derramando o veneno, falou assim pra mim, né, parece que tá chovendo. Passou um avião em cima da casa, falou. E quando é assim, o cheiro é insuportável. A alimentação, né, inclusive, são cheios de agrotóxicos, né, e muitas crianças teve diarreia com sangue. A questão da poluição da água, pra começar, do meio ambiente, o ar que a gente respira, respira, enfim, a agrotóxicamente mata a vida. Aí, então, se eu já pôr água em paz, antes, pra tiroteia e correr, eu diria o orelha, por favor, pra não correr atirar, então, se eu tenho mal, né, velho? Se a gente conseguisse, né, embarrar quem compra da Coamo, né, sabendo que eles estão colhendo em cima da terra indígena, em cima dos sangres indígenas. A única forma dessas comunidades terem acesso a esses territórios é pelo viés econômico, né, porque a partir do momento que essa produção, ela permaneça sem qualquer tipo de sanção, né, a gente vai perpetuar esse quadro de denegação dos territórios a essas comunidades. Eu tô pedindo pra vocês socorro, ajudar nós aqui, porque eu não quero mais ataque de segurança, não quero mais ataque de fazendeiro, eu quero paz, mata, e queremos muita planta aqui. É que eu tô com uma idade dessa aí, eu quero ver a demorcação, pra poder deixar essa agulharacá pra toda a família. A gente vai ver a demorcação dos territórios, né, o que eu tô com uma idade dessa aí, para essa região, pra poder deixar essa agulhar. A gente vai ver a demorcação dos territórios milhões de 3 territorissamentos, né, e gente vai ver, que ele ultimatelyHappyCamin, a gente vai ver, que ele não quer um bom direito aos notii, para ter machuc